Fala meus amores, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra comentar o American Music Awards, o AMAs. Eu vou gravar esse vídeo enquanto a premiação acontece, não vou fazer reações, mas eu vou assistindo e comentando, fazendo um review de cada bloco aqui. No final eu junto tudo e vira um review, uma análise do programa como um todo, ok? A gente fala das melhores performances, de quem ganhou os prêmios, quem mereceu e por aí vai, ok? Então, se você curte falar de música, curte um clima leve, sem ódio gratuito, já fica aqui comigo, dá o seu like e bora começar esse vídeo. Bom, a gente teve primeiro aí a performance da Selena Gomez, que abriu a premiação mesmo. Ela fez um medley dos seus dois singles atuais, Lose You To Love Me e Look At Her Now. Vamos lá. Eu acho que as performances representaram bem os clipes das duas músicas, certo? A primeira performance foi toda em preto e branco, com efeito em preto e branco, vestido longo, cenário simples. E depois ela tirou, tava com uma roupa mais curtinha, brilhante, tudo colorido, o cenário bem parecido com as partes mais coreografadas do clipe. Dançarinos, a coreografia do clipe, inclusive. Ok, nada muito diferente. Acho que no clipe rolou mais energia na coreografia, mas não foi tanto esse o problema. Porém, temos que comentar, não dá pra não comentar, sem nenhuma ofensa a ela ou a fanbase. Infelizmente, a Selena desafinou bastante em Lose You To Love Me. É compreensível pelo fato de que quando deu um zoom ali no rosto dela, você via que ela tava nervosa, ela devia tá tremendo por dentro. Sabe aquela sensação de tremer por dentro? Era muito claro o quão nervosa ela tava, então infelizmente isso atrapalhou bastante o vocal dela, ela desafinou bem. Só que seguiu bem a performance, eu acho que da metade pro final da música, ela já se encaixou melhor. E em Look at Her Now, mesmo com base, dava pra ver que ela tava cantando ali e já tava mais dentro da afinação. Não vi mais problemas a partir dali. Eu fico com dózinha porque ela parece ser uma pessoa tão fofa e, sabe, não dá pra criticar. Mas a gente tá aqui pra falar o que aconteceu. Então, foi isso. Logo em seguida, a gente teve o anúncio da nossa apresentadora da noite, que é a Sierra. Amo essa mulher, como eu amo essa mulher. Pra surpresa que eu não sabia que ela ia performar, ela chegou lá do teto, descendo belíssima num look dourado, transsona, cantando o seu novo single Melanine, que na versão original de estúdio tem participações de Esther Dean, City Girls e Lupita Nyong'o, meus amores. Que mandou um rap surpreendente na versão de estúdio. A Lupita não tava lá, mas tivemos City Girls e Esther Dean lá com o megafone fazendo o refrão. Mandou muito coreografia, bem estilo do que a gente ama da Sierra mesmo. E aí nós tivemos o primeiro prêmio da noite, que foi pra melhor artista de rock e barra alternativo. Que é tipo pra um dos dois, ou artistas que combinem os dois e tal. E esse prêmio foi pra quem? Billie Eilish. Billie Eilish, ela mesma, que o primeiro prêmio dela, um dos primeiros prêmios importantes da carreira dela, subiu no palco pra receber esse prêmio e foi muito fofa. Muito fofa. Eu particularmente acho merecido. Ela teve um ano de muito destaque. Não sei se tá na categoria certa. Eu acho que a alternativa até combina com ela. Eu acho que ela é um pop alternativo. E ela foi muito fofa recebendo o prêmio. É bom que outras pessoas vejam esse lado dela, que ela não é uma ogra. Falou o quanto ela ama todo mundo que tava ali, sabe? Todo mundo olhando pra ela, como ela cresceu, ouvindo praticamente todo mundo que tava ali na plateia. Foi muito fofo. E esqueci de mencionar uma coisa, gente. Na performance da Selena Gomez, foi muito fofo a hora que mudou pra Look at Her Now. ver a Taylor e a Halsey lado a lado ali, surtando, sabe? Super torcendo pra ela. Amigas de verdade, né, gente? Taylor e Selena. Muito fofo esse momento. No segundo bloco, a gente teve o prêmio de melhor música pop, rock ou pop ou rock. Tudo entra aí. E quem ganhou foi a Halsey com Without Me. Sinceramente, achei merecido porque foi um dos maiores hits do ano. É uma música que tem muita qualidade, transborda sentimento, composição da Halsey. Então mereceu. E o discurso dela foi muito bacana. Ela aproveitou pra militar um pouco ali. Eu senti um pouquinho de shade pro Grammy, que não indicou a música dela, que merecia. Eu acho que é quase unânime essa opinião. E ela mostrou ali, tipo, uma certa decepção do que é, do que são as premiações hoje em dia. E agradeceu ao American Music Awards por ser a maior votação de fãs do mundo. E que essa é a validação que mais importa pra ela. A validação dos fãs. Foi muito impactante, muito bacana. Fiquei muito feliz por ela. Tô ansioso pelo novo álbum Manic. Vamos ver o que ela vai trazer por aí. E logo em seguida, tivemos a performance da Lizzo. Quando a pessoa que anunciou disse, ela que vai cantar seu novo hit, Jerome. Minha reação, gente. Vocês tinham que ter visto. Jerome? O quê? Tô louca, gente. Eu amo o Jerome. É, pra mim, uma das minhas músicas favoritas do álbum Cause I Love You. E eu fiquei muito feliz em primeiro lugar, independente da performance, só ela tá divulgando uma música do álbum, né, gente? Originalmente do álbum e não das antigas. Então, muito legal isso. Também porque é uma das minhas favoritas. E fiquei feliz também porque é uma nuance que, desde que ela bombou no mundo, ela vem apresentando as performances mais divertidas e tal. De Truth Hurts e Good As Hell. E Jerome é uma balada com esse R&B blues anos 60 e traz um vocal mais teatral, uma história. Então foi muito bacana uma performance simples, ela com um vestido bonito, numa plataforma giratória, mandando ver em interpretação e vocais. Senti que teve uns deslices uma hora ou outra também, mas a interpretação muito forte, um vocal mais chorado, desesperado, ela no chão gritando no final. Eu gostei de ver e fiquei feliz, principalmente pela divulgação do álbum Cause I Love You. E depois a gente teve a apresentação do Thomas Rhett, que é um astro do country americano. A gente não comenta tanto sobre ele aqui. E fez uma performance de Look What God Gave Her, um dos hits dele. E que é simples, né? Cantor country é aquela coisa. É ele interagindo, plateia, microfone e nada demais. Banda de fundo, bacana, bom pro que se propõe. Depois foi a vez do casalzinho do momento, Camila Cabello e Shawn Mendes, cantarem juntos o seu hit number one, Senhorita. Que eu amo essa música. Mas vamos combinar, né? Bom, vamos lá. Vocais foram incríveis, perfeitos, excelentes. Da parte dos dois. Os dois estavam lindos também, visualmente, muito bom. Mas parece que foi uma reprise da última performance que eles fizeram em Awards, né gente? Vamos combinar. Eu até entendo porque o Shawn Mendes é um artista mais tipo pop rock, não é aquela coisa performer. Então a Camila fica meio presa quando vai cantar senhorita com ele, né? Porque não tem muito pra onde fugir. Mas no geral foi bom. O melhor foi a Taylor, literalmente fazendo cara de chocada na plateia. Chocada com quem, amiga? Ou ela já tava chocada com o prêmio que ela ia receber logo em seguida. Tava prevendo isso. Só pode ser, né? Prêmio de melhor álbum pop rock ou pop ou rock. Ariana, Billie e Taylor concorrendo. Os três. É votação de fã, né meus amores? Taylor Swift levou com Lover e gostei que mais uma mandando shade aí no discurso. Ela que agradeceu muito, fez questão de enfatizar muito a nova gravadora, né gente? Que dado suporte pra ela, liberdade artística, blá blá blá. Então, além de agradecer aos fãs, é claro que ela aproveitou pra jogar esse shadezinho sem precisar mencionar a gravadora antiga que pisa na bola até agora, mesmo com ela longe de lá. E em seguida, gente, teve a performance da Kesha. Como eu amo a Kesha, gente. E a Kesha cantou seu novo single, Raised in Hell, com participação da Big Freedia, lá fazendo só os adlibs dela lá, a música inteira. Ela trouxe praticamente pro palco uma igreja cordeirosa e regulativa. Foi muito divertido. E não dá pra não dizer o quão surpreendentes estão os vocais dela em músicas agitadas, gente. Tá muito bom. Ela tá cantando limpo, forte, com personalidade, sem desafinar. Tá muito bom. Real, real. Sem deixar de ter aquela vibe porra louca dela. E pra minha surpresa, e acho que de muita gente também que eu não sabia, rolou um medley com o Tik Tok. Quando acabou o Raised in Hell, ela começou a cantar o primeiro verso de Tik Tok, a capela. E eu pensei, bom, acho que vai ser só um negocinho, ou ela vai mudar pra música nova, né? Maior um dance. Mas não, ela realmente cantou o Tik Tok quase inteira. E o público se animou demais. Todo mundo ficou muito animado. Foi, acho que, o momento em que a plateia mais levantou até o momento. Em seguida, gente, foi a vez de uma lenda. Uma das vozes mais icônicas, bonitas, aveludadas da indústria que já pisou nessa terra. E uma mulher que passou poucas e boas também dentro dessa indústria. Merece sempre ser exaltada a Toni Braxton. É ela que veio só pra cantar o seu grande clássico e uma das maiores baladas da história. Unbreak My Heart. Uma voz que parece de mentira, gente. De tão incrível que é. A plateia toda já tava de pé antes mesmo dela começar a cantar. Foi classudo, sensual ao mesmo tempo. Uma postura, literalmente, de uma verdadeira diva. Não tenho nada além de elogios pra essa mulher. Bom, depois tivemos o melhor prêmio de álbum country. Eu não achava que ela ia ganhar a minha favorita Carrie Underwood com Cry Pretty. E ela levou o prêmio. Fiquei muito feliz. E esse é o 14º EMAs dela. E o 6º da categoria de melhor álbum country. Praticamente quase todo o álbum dela levou esse prêmio. É muito bacana ver que mesmo depois de todo esse tempo, ela se emocionou. Ela chorou de verdade recebendo o prêmio. Ficou emocionada. Muito fofo. Ela também passou alguns problemas muito pessoais antes de gravar esse álbum. Então dá pra entender. E também levou ao mesmo tempo ali o prêmio de melhor artista feminina country. Depois nós tivemos Billie Eilish. Primeira performance em premiação da Billie Eilish. Foi bem bacana. Dentro é engraçado como o pessoal fala muito dos vocais dela. Ela faz, ela canta em ASMR. O pessoal nem sabe o que é ASMR. Que não é o ato de cantar ou falar sussurrando. Mas sim a sensação que você tem ao ouvir certas coisas. Então o pessoal que fala isso, literalmente está falando besteira. Pra não falar outra coisa. Dentro do estilo vocal dela que ela propõe. Que é mais suave. Ou no falsete. Ou às vezes, mesmo que na voz de peito, delicada. Ela não desafinou em momento algum. Olha só que coisa. Enquanto outras não querendo comparar. Mas só pro pessoal de repente valorizar um pouco mais. Ela cantou All The Good Girls Go To Hell. Não sabia o que ela ia cantar. Foi bacana. Começou ali de uma forma mais intimista com o irmão dela. Bem legal. Ela sempre traz o irmão. Que faz parte das produções e composições junto com ela. O palco foi pegando fogo cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. E no final foi um jogo de câmera bem legal. Ela com o rosto bem perto da câmera. E deu pra perceber que o palco foi ficando muito longe. Hoje a gente não viu que ela tava subindo numa plataforma. Deu um efeito bem legal. E logo depois. Prêmio de melhor colaboração do ano. Meio óbvio, né? Já que a votação é do público. Senhorita, Camila Cabelho e Shawn Mendes. Mais um prêmio foi anunciado. Prêmio de artista revelação. Billie Eilish. Pra mim não é surpresa. E em seguida tivemos a performance da Halsey. Já premiada, como a gente já falou. Com Graveyard. Melhor performance da noite. De longe. Disparado. Até esse momento, pelo menos. Ela sempre tenta inovar, né? Ela faz essa coisa. Ela adora essa coisa de quadro, pintura, tinta. A performance todinha coreografada. Muito bem coreografada. Vocais 100% ao vivo. Mandando muito bem. Fazendo muito bonito nos vocais também. Sinceramente, eu fiquei hipnotizado assistindo a coreografia inteira. Todos os detalhes. Uma pintando a outra aos poucos. Num lugar certo. Tudo muito coreografado mesmo. Perfeito. Perfeito. Em seguida, a Billie Eilish apresentou o show do Green Day. Ela, Billie, apresentando o Billie. O Billie Joe. Ela é muito fã do Billie Joe. Sempre declarou isso. Eles já tiraram umas fotos juntos. Bem legal. E show de banda de rock é isso, né? Atitude, fogo no palco, guitarra. E um clássico aqui, hein? Dentro do medley que eles fizeram. Cantaram Basket Case. Que é um dos maiores clássicos do Green Day. Um dos maiores clássicos do rock. E um dos maiores clássicos da minha vida. Em seguida, o prêmio de melhor álbum rap, hip hop, foi pro Post Malone. Com Hollywood's Bleeding. Aclamado. Tem hit number one e tudo mais. Compreensível. E em seguida, a performance solo, dessa vez, de Camila Cabelho. Os fãs fizeram um inferninho quando anunciaram a performance da Camila com o Sean. Gente, menos, né? Conseguiram botar a tag nos trending topics do Twitter pra ela. Camila Cabelho solo. Tipo, não é bem por aí, né? Era bem óbvio que eram duas performances. Tá aí a prova. Living Proof, novo single. Ganhou o clipe hoje, um pouquinho antes do AMA começar. E a performance foi visualmente muito bonita. Dentro daqueles cubos, né? Só com a frente aberta. Todo de telão, de LED, assim. Tipo, This is what you came for. Rihanna e Calvin Harris, né? Então foi visualmente muito bonito toda a projeção atrás dela. Ela e os bailarinos de branco com renda muito sensual. Depois, entrando bailarinos de preto e a performance fica mais sensual nesse momento. E pega fogo nas flores da projeção. Muito legal. Como se dois mundos diferentes pegassem fogo no melhor sentido possível quando se unem. Eu gostei muito. E um destaque, né? No final, gente. Parecia uma pegação, um negócio de um grupal. Que é um horror. Adorei. E um destaque pra ela cantando o último refrão na voz de peito. Que é tudo que eu queria pra versão de estúdio dessa música. Foi bom. Visualmente muito bonito. E assim que acabou a performance da Camila, Ciara anunciou a performance do Jonas Brothers. Eu não sei, gente. A impressão minha é que toda performance deles em awards é transmitida de outro lugar. Ou do lado de fora, ou de turnê. Enfim. Mesma coisa de sempre. Gosto das músicas deles, mas em termos de performance, nada de novo. E chegou o momento mais aguardado dessa noite, né, gente? Taylor Swift, que foi anunciada por ninguém menos que Carole King. Uma das, como foi dito no próprio evento, considerada uma das maiores compositoras de toda a história da música. Então, de compositora pra compositora, nada melhor do que ela entregar esse prêmio pra Taylor. Anunciou, teve um vídeo com todos os feitos, né? Da carreira da Taylor. Mas vamos falar da performance, ok? Vamos lá. Vamos lá. Ela começou com The Man. Eu já gritei já aqui. Ih, no caralho! Uma das minhas favoritas do Lover. Ela com um hobby branco, assim, com os títulos dos álbuns dela em preto. E dançando com várias meninas, crianças. Digno. Achei maravilhoso. Muito legal. Foi curtinho, mas bacana ela já. De repente já rola um single, um clipe depois do AMA. Torcemos. Depois tivemos Love Story. Bem simplesinho. Duas backing vocals. Depois tivemos uma camada de palco que subiu atrás. Um palco vermelho maravilhoso. Com uma versão bem dramática. Bem Reputation de I Knew You Were Trouble. Depois tivemos Blank Space. Bem semelhante com algumas performances que ela já fez de Blank Space. E eu gosto muito. Acho que é o meu estilo de música favorito de ver a Taylor performar. Um pop leve. Depois tivemos Shake It Off. Mais uma camada de palco que se abriu. Bem grande. Mais dançarinos. E pra nossa surpresa tivemos no maior estilo Reputation Tour. Halsey e Camila Cabello cantando Shake It Off com ela. Com direito a coreografia e tudo. E depois tudo se acalmou. E tivemos Lover. A faixa título do novo álbum. Single atual do álbum. Num piano lindíssimo. Que parecia um bolo decorado. E ela lá tocando e cantando. Enquanto um casal dançava um neoclássico maravilhoso. Não é qualquer casal gente. Eu não sei se vocês sabem. Eu sei por causa do meu background com dança. Mas vamos lá. As informações. Não era qualquer casal. Tivemos ali uma bailarina chamada Misty Copeland. Que é nada menos que a primeira mulher afro-americana. A ser promovida bailarina principal. Principal no American Ballet Theater. Em 75 anos de companhia. Ela foi a primeira mulher negra afro-americana. A ser bailarina principal da companhia. Digno ela lá no palco com a Taylor. E terminou assim. Linda coreografia. Lindos vocais. Versão muito bonita. Todo mundo emocionado na plateia. Visivelmente. Foi muito bacana. Depois ela também falou um pouco da história. Do quão importante a Carole King foi pra ela. Maravilhoso. Não tem. Apesar de não ter feito nada assim. Vamos dizer. Vai. Inovador. Não sei o que. Ou diferente pra carreira dela. Foi. Uma celebração de hits. Ela pulou o reputation. Tenho certeza que muitos de vocês vão falar disso. Ela pulou o reputation. Mas tudo bem. Mas eu acho que ela cantou músicas. Que marcaram a carreira dela. De alguma forma. Fez bem o seu papel. Foi grandioso. Foi bonito. Foi impecável. Não tem muito o que reclamar. Mas vamos prosseguir. Depois disso a gente teve o prêmio de melhor canção rap ou hip hop. E que quem levou merecidamente foi Lil Nas X com Old Town Road. Foi o maior hit do ano. Então ele merece prêmios sem dúvida nenhuma. E depois meus amores. Uma surpresa linda. Não. Não. Surpresa. Eu sabia que ela ia cantar né. A Great Big World. E Cristina Aguilera. Com a nova parceria deles. Follow Me. Gente. Uau. Foi a minha reação. Depois eu fiquei boquiaberto. Porque os dois cantam muito bem. A gente sabe disso. Mas. Vou focar um pouco na Cristina. Essa foi. A melhor performance vocal dela. Em muitos anos na TV. Muitos anos. Foi perfeito. Eu não sei se foi só na minha TV. Ou se foi lá. Que teve um probleminha técnico no final. Mas foi muito bom. Ela não fugiu demais da melodia original. Como eu não gosto tanto que ela faz. Atingiu as notas perfeitas. Segurou as notas. Os melismas maravilhosos. Deu pra perceber que a plateia ficou impressionada. Eu acho que. Muito do público americano. Esqueceu a lenda que é a Cristina. E tava na hora dela lembrar o povo. E essa performance lembrou. Perfeita. E ela estava belíssima. Mesmo com essas roupas que parecem pra uma pessoa dez vezes maior que ela. Parece que ela fica pequena ali dentro. Mas essa roupa tava linda. Amém. Bom. São poucos homens cantando nessa noite. Mas tivemos agora alguns. Post Malone. Começou essa performance com Circles. Que tá prestes a ser number one na Billboard. A previsão aponta isso. A roupa dele eu achei meio toreiro fashion. Achei legal. Mas gente. Vamos falar dos vocais desse homem. Puta que pariu. O cara canta demais. E assim. Ele é tido como um rapper. E pra mim ele é um artista pop rock. Mais rock. Tipo um rock urban. É muito bacana o estilo. E o vozeirão dele. E em seguida. Ele se juntou a outros nomes aí. Como Ozzy Osbourne. Travis Scott. Pra cantar Take What You Want. Muito fogo. Muita guitarra. Muita atitude. Rock and roll. E só vou reforçar. Post Malone. Canta pra caralho. E Ozzy Osbourne. Me assusta. Só de olhar pra minha cara na tela. Não dá. Voltando pro mundinho pop. Tivemos Dua Lipa. Ela que. Gente. Essa nova era da Dua. Só tem uma música. Já é tudo na minha vida. Putz grila. Muito bom. Essa coisa. Retro chique. Futurística. Parece uma aula de aeróbica. Dos anos 80. Mas com o que de futuro. Assim. Esse. Pra mim ela é a post. Spice. Do pop atual. Muito bom. Coreografia. Os looks dessa era. Diferenciando bastante da primeira era. Tudo do jeito que eu gosto. Cada vez mais energética no palco. Muito legal ver a Billie cantando. Don't Start Now na plateia. Legal. Billie Eilish gosta de pop também. Como a gente. Amei. Muito bom. E. Prêmio de melhor música country. A gente que já tá chegando no fim da premiação. Prêmio de melhor música country. Foi pra dupla. Dan and Shay com Speechless. Finalizando o último bloco. Taylor Swift obviamente recebeu. Depois de uma noite dessa. Não é surpresa pra ninguém. O prêmio de artista do ano. Deu um discurso maravilhoso. Sempre humilde nos discursos dela. Gosto muito disso. Parabéns Taylor. Merecido. Swifts devem estar nas nuvens. Pra finalizar. A gente teve outra performance. De um ícone da música. Uma lenda da música. Que apesar de muito viva ainda. Já é considerada uma lenda. Shania Twain. Simplesmente o maior nome country feminino. Que já existiu nessa vida. Na minha opinião. Ela tá fazendo essa performance. Mas pra promover a nova residência dela em Vegas. Não é a primeira. Mas temos uma nova chegando aí. E ela fez um medley. Começou um acústico. Violãozinho. Cantando trechinhos de músicas de outros artistas. O que eu reconheci ali foi. Stressed Out. Do 21 Pilots. Shake It Off. Da Taylor Swift. God's Plan. Do Drake. E depois né. Tudo. Não. Um pouquinho de You're Still The One. Dela também. Pra depois explodir. Num medley. De músicas mais agitadas. Uma produção mais Vegas. Coreografia. Ela com uma atitude poderosa. Vocal. On point. Ela teve problemas sérios com vocais. E tá muito bom nos vocais. Eu achei muito bom mesmo. E ela cantou. Any man of mine. That don't impress me much. E man I feel like a woman. Três clássicos do country. E na época até acredito que a Chanel Twin seja uma das poucas artistas country que tiveram espaço no mainstream no Brasil. Então ela é muito conhecida aqui. Esses hits foram clássicos aqui também. Só não gostei muito da roupa e do cabelo. Achei que ficou meio tiazona real assim. Tipo pro tipo de performance que ela trouxe. Nada contra as tiazonas. Ela é uma tiazona linda. Mas eu não sei. Queria uma coisa mais... Não sei. Achei meio breguinha. Mas a performance foi muito boa. No finalzinho Taylor Swift subiu no palco junto com a Seara pra abraçar a Shania. Obviamente é uma inspiração pra ela. Não há dúvida. E a Seara disse o que já sabíamos. Que com esse último prêmio Taylor Swift bateu o recorde de artista mais premiada da história do American Music Awards. Bom gente. Quais as minhas performances favoritas da noite? Eu fui fazendo tudo. O bom de ter uma bagagem grande de música. Não querendo me gabar aqui pra vocês. É que eu posso fazer esse vídeo aqui ó. Ao mesmo tempo. Sem precisar pesquisar nada. Halsey é o que me vem na cabeça de imediato de melhores performances da noite. Halsey. Taylor. Christina. Acho que esse é o meu top 3. Mas não teve nenhuma performance ruim. Os prêmios justos também. Mulheres dominando. Acho que tanto nas performances quanto nos prêmios. Tivemos prêmios pra Billie. Pra Halsey. Pra Taylor. E detalhe que a Taylor no final disse que não há nada que ela possa dizer que vai superar o discurso da Halsey. Lembra que eu falei que foi muito impactante o discurso da Halsey? Camila também ganhou o prêmio e tal. Eu achei que foi tudo bem dividido. Nada muito absurdo não. Principalmente por se tratar de uma premiação de votação de fãs. Eu gostei. Achei as performances consistentes. Não foi uma premiação que me entediou. Eu citei um top 3. Mas como eu disse. Várias foram muito boas. A performance da Camila. Da Dua. Da Lizzo. Da Billie. Das lendas. Né? Shania. Tony Braxton. Foi tudo muito bacana. Selena Gomez. Eu achei que visualmente foi muito bonito. Infelizmente ela pecou vocalmente. Não ataquem ela nas redes sociais por causa disso. Tá gente? É desnecessário. Artistas tem seus altos e baixos. Ela tava muito nervosa. E eu acho que a gente pode fazer críticas sem ofender ninguém. Tá bom? Bom, então esse foi o meu review. Meu recap. Comentário bloco a bloco aí com o review de tudo que rolou no America Music Awards. Se você curtiu meu vídeo não esquece de dar o seu joinha pra ajudar o canal. E se inscreve. Fica aqui comigo se você gosta de falar, ouvir sobre música pop. Aprender sobre a história do pop em alguns quadros que tem aqui também. Reviews, reações. Fica aqui comigo, beleza? E ativa o sininho pra não perder a notificação. Então é isso gente. Valeu por terem assistido. Um beijo bem grande pra você que ficou aqui até o fim comigo. Desse vídeo bem grande. E até o próximo vídeo. Fui.